Antes de mais nada, eu vou acender um prego, tá gente? Eu sou o Mago dos Mistérios Mistério dos Magos? Não, é Mago dos Mistérios E bem-vindo ao meu canal Mago Mago dos Mistérios Meu contato, meu WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo Beleza? Aonde você está vendo beleza aqui, mano? Beleza? Passou longe Eu tenho o Instagram E o TikTok E o TikTok Mago dos Mistérios Se quiser dar uma olhadinha lá Esteja, lá vão ter E se gostar Dê sua inscrição, não seu like, né? Tanso eu, né? Às vezes eu viajo na maionese, mano Viajo Isso que eu não bebo Imagina se eu bebesse Até esqueci que eu ia falar Deixa eu tentar lembrar Uma cliente minha De São Paulo, do Rio, uma coisa assim Ela foi feita, né? Um ritual pra ela Muito complicado Dentro dos orixás Falar o orixá Porque esse vídeo aqui Ele pega vários lugares E cada lugar Tem um Uma bacia diferente, né? Uma linha diferente Aqui no Rio Grande do Sul É nação Outros outros lugares Aí é Candomblé Mas É orixá igual Um fundamento muito complicado Pra ela Que trouxe muito problema Pra ela Porque A Yansan dela, cara É brava O que que aconteceu? Muita coisa aconteceu ruim Pra vida dessa mulher E eu tentei ajudar ela Bastante Mas ela queria Que eu Fizesse o resto As obrigações dela Ela queria me mandar As obrigações dela Pelo correio Pra me fazer aqui A continuidade Só que isso aí Não tem cor Aí não tendo como Eu mandei ela Pra eu pedir Pra ela procurar Uma mãe santo Que morasse Perto da casa dela Que pudesse fazer isso Porque não tem como Tu tá com utilidade Fazer um santo A distância Sem a presença Da pessoa Sem a pessoa Fazer o chão Como se diz, né? Ou o preceito Entrar em preceito Deitar pro santo Então não tinha Como eu cortar Um Quatro pé A distância Pra ela Fazendo O fundamento Dando continuidade No fundamento Que era Do buri E parou Voltar Voltar Só que daí Em vez Ela arrumou Uma boa mãe santo Infelizmente Ela teve azar Na última hora A mãe santo Deu pra trás Aí eu conversando Com ela E ela falou Que a mãe santo Ela não conseguiu Fazer a obrigação A Yansan Dela é etinhosa Ela não conseguiu Por que Que ela não conseguiu Porque a Yansan Ela não aceitou E atrapalhou A obrigação Não deixou Por que Que ela não deixou Porque a moça Tinha um buri O próximo passo Era ocultar Ou otar Eu conheço Como ocultar Outros conhecem Como otar Vai a pedra Imposa as ferramentas A mãe santo Ia fazer A mesma coisa Ia fazer um buri Ia reforçar o buri Santo não Santo não anda Pra trás Santo anda pra frente O que que aconteceu? Não deu certo Não conseguiu fazer Não conseguiu fazer Que ia fazer Cagada Não sei quem é Mãe santo Não me interessa Eu não quero saber Porque tá difícil Gente De conseguir gente Que realmente Faz as coisas certas Vai fazer certo Se tu chutar uma pedra Sai 200 pais De santo Dali Vai fazer certo Tirar um O que tem de filha De santo Dando pra trás Na vida Pelas coisas erradas Pelas loucuras Que eles fazem Tem muitos Então o que que Ela ia fazer Ela ia regredir Ela ia regredir A moça E a Ansan Não aceitou Não aceitou E não deixou nem fazer O Nem fez Ela perdeu Tá lá Os bichos guardados As aves Que era pra ser Uma cabrita Não há Se tu tem um Buri de aves Tu não pode fazer Outro buri de aves Pro mesmo orixá Nem pra nenhum outro É o quatro pé Pode ser Se é um buri De quatro pé Não A mesma coisa Tá botando o santo Pra trás E o santo É pra frente Infelizmente Eu não pude Ajudar ela Mas A não ser instruir Porque ela vai muito longe E não tem como Ela mandar os fundamentos dela E eu fazer O buri de O O fundamento dela De longe Isso não existe Santo não se faz de longe Nem eixo Tem muita Gente que tem mania De querer fazer Eixo à distância Sem sequer ter a certeza Que é aquele eixo Daquela pessoa Porque é fundamental Tu tá presente Pra fazer teu eixo Ter tua essência Ali ó Ajudar a montar As coisas Que nem o santo É fundamental Tu tá junto Pra te ajudar A montar As coisas Que vai ser Feita a ligação A tua ligação E o santo E o santo dela A Yansan Quebrou A mãe de santo Se revoltou lá Ficou brava E acabou não fazendo nada Foi azar da menina Não Foi sorte Foi sorte Ela não sabe Como a mãe dela Livrou ela De uma Bomba Que ia dar Na vida dela Futuramente Então você aí Que tem santo Nunca deixe Teu pai de santo Regredir o teu santo Tá pra trás Tá E você que tem Eixo Acha que tem Eixo Nunca sente Teu eixo A distância Ou sem estar presente Com teu mestre É fundamental Que tu até segure Teus bichos Pra fazer Teu eixo E o orixá Quase a mesma coisa Tem que Tem que Tem que Levar sangue Na cabeça Ficar vários dias Dentro da terreira Com teu santo Comendo Não faz isso Tá Nunca permita Isso pra ti Porque tu vai te ferrar Que nem eixo Não deixa sentar teu eixo Sem ele chegar Afirmar e dizer que ele é A gente tem que Incorporar primeiro Dar uma afirmadinha E confirmar Quem ele é E já ter um tempinho Em terra Pra fazer o assentamento dele Porque por causa De ganância E dinheiro Tem muita gente Que faz E não quer nem saber Do que vai acontecer Com teu indivíduo Tá se lixando Vai tomar cuidado Toma muito cuidado Tá Então é esse O vídeo de hoje Forte abraço A todos E eu vou descansar Abraço Beijo a todos Fique com o Lucifer Tchau 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 Obrigado.